É mais um momento de convívio, é óbvio. Este tem um cariz religioso e um cariz carinhoso. O termo Mourinhas foi ouviu no início do clube de um sócio e apropriámos dessa palavra, porque são dois cavalos, de anos e meares, e há meses, os derivados dos dois cavalos, apropriámos desse nome e é um tratamento carinhoso que damos aos nossos carros, as Mourinhas. Há sete, sete ou oito clubes a nível nacional, que a gente trata como o Clube Nacional em Lisboa, do qual eu sou sócio também, e depois há Minho, Porto, Mangualdo, até Algarve, alguns clubes, e só nós é que fazemos realmente estas atividades. É mesmo a paixão da família, é uma família que estamos aqui e reunimos porque gostamos desses carros e gostamos dos estudos.